Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a nosso tutorial aqui, nosso gameplay do WarFortures, mais que eu vou poder ter vocês comigo. No último episódio nós fizemos muita coisa, mas principalmente nós colocamos nossa indústria de aço pra funcionar, né? Eu tava dando uma olhada aqui nos estoques nesse momento, galera. Nós ainda não temos barras de aço, nem coisas desse tipo, mas, salvo engano, tinha uma pessoa que tava construindo, vamos até olhar aqui, de uma pessoa que tava fazendo já as barras que a gente precisava, né? E eu já estou feliz com isso, então isso tá ótimo. A gente mexeu bastante aqui no Job Manager no último episódio. Galera, esse episódio nós poderíamos fazer várias coisas, tem a indústria de tecido, que a gente não tá fazendo, a indústria textil ali, né? Tem muita coisa pra gente fazer, a gente só começou a fazer o pano, mas nós não estamos elaborando nada. Nós poderíamos trabalhar um pouquinho mais a nossa indústria de comida, porque eu tava dando uma olhada aqui, a gente tem muita comida estocada, tá? Então nós poderíamos dar uma melhorada na indústria de comida, começar a fazer até comida um pouco melhor. Tem muita coisa pra abordar, nós podemos fazer nosso military squad, né? Que eu estou devendo aqui já faz um tempo pra gente fazer nosso military squad, pra ter alguma defesa aqui. Nós poderíamos fazer armadilhas, caso a gente for atacado, pelo menos a gente tem algumas armadilhas pra nos defender. E eu poderia fazer também um túnel, que eu tô muito afim de fazer, um túnel que dá de entrada pro forte, que é onde eu vou espalhar diversas armadilhas pros nossos inimigos entrarem. Bem como cercar um pouquinho melhor aqui, fazer uma segunda leva de paredes, né? De barreiras aqui pra galera, pra gente ter uma wall aqui externa, tá bom? Enfim, galera, tem muita coisa, muita coisa. Tem uma coisa aqui que eu quero fazer, isso aqui, porque senão eu vou acabar me esquecendo. Aqui em kitchen, galera, eu reparei, né, que os eggs das galinhas, eles estão pra cozinhar. Então isso aqui explica porque que eu ainda tenho tão pouca galinha assim. Eu vou apertar C aqui, isso. E agora eu não vou deixar que eles cozinhem mais os eggs. Então, tem esse problema aqui, eu tinha descoberto. Isso aqui vai ser uma das coisas que a gente vai tomar de início aqui, tá, galera? E agora, galera, esse episódio em particular, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu não vou despausar o jogo, tá? A gente não vai jogar o jogo. Esse episódio eu vou analisar algumas coisas pra vocês. E eu vou mostrar porque que Doar Fortress é tão espetacular, tá? Doar Fortress é sensacional. Eu comecei a vasculhar as coisas aqui de novo, já achei histórias maravilhosas aqui dentro do jogo. E eu quero mostrar pra vocês. A primeira coisa, galera, é o seguinte. Eu tava olhando, tá? Nosso dining room aqui, ó. Ele tá, né, saindo, tá ficando pronto. Já tem mesas, tem cadeiras. As estátuas já estão colocadas. Isso aqui adiciona muita coisa pro dining room. Enfim, né? Tá começando a acontecer alguma coisa aqui. Isso é muito legal. E eu resolvi dar uma olhada nas estátuas, tá, galera? Então, aqui, nessa tela, eu vou apertar T. Existem algumas formas de você conseguir visualizar. Essa aqui é uma das melhores, tá? A outra forma indo pelos estoques e tudo mais. Eu vou mostrar essa aqui. Então, eu apertei T, tá bom? E agora eu posso passar o mouse em cima das estátuas. E ali dá pra ver, ó. Uma estátua de granito do Ecost. Aquele menuzinho ali, a qualidade da estátua, eu não lembro o que o menuzinho é exatamente. O menuzinho eu acho que é assim, ok, sabe? Mas eu não tenho certeza. Eu vou apertar agora Enter pra ver isso aqui, né? E agora eu vou apertar V pra gente ver exatamente a descrição dessa estátua, tá bom? Vou apertar V, galera. Apertei V. Perfeito. É uma estátua bem feita. Então, é uma estátua ok, certo? De granito. Do Ecost, block, whatever. Então, é um item bem feito da imagem de Ekaz. O Deus da Justiça, certo? Que ele geralmente é feito na forma aqui de um anão-homem, etc. E cinco anões no granito pelo Wolf Bullion, né? Que tá ali ao redor do Deus, provavelmente, venerando ele, né? O Ekaz, o Deus, ele tá numa pose ali triunfante, né? E ele está cercado por esses cinco anões. Perfeito, né? Então, isso aqui é a história dessa estátua, né? Tranquilo. Depois a gente vai ver a história dos deuses, tá, galera? Então, repara. Aqui ele tá falando do Deus da Justiça e tudo mais. Depois a gente vai entrar ainda na história dos deuses, tá? E agora eu vou olhar essa estátua aqui, por exemplo. Que é a estátua do Felipe. Só pra mostrar, galera. O Felipe, ele é nosso Expedition Leader, tá? Então, ele é um cara muito importante aqui dentro do nosso forte. Ele é o nosso líder, basicamente. Deixa eu apertar Enter aqui. Vou apertar V. A imagem do Felipe, né? Ela foi feita pelo Fábio Siqueira. E o Felipe, ele está admirando o Hesus Macaques. Eu não sei o que é isso, galera. The Hesus Macaques. Eu realmente não sei o que é Hesus Macaques. Eu realmente não sei. Mas o Felipe tá ali admirando alguma coisa bem legal, né? Agora uma outra estátua que me chamou a atenção, galera. Foi essa estátua aqui, ó. Essa aqui? Exatamente. Diorite Statue of Forgotten, né? Isso aqui é Forgotten Beast. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou apertar Enter e apertar V. Aqui, ó. Essa é uma estátua aparentemente não tão bem feita assim, né? Essa aqui é a estátua média. Esse item, ele tem uma imagem da Forgotten Beast no Indiorite, feita pelo Wolf Bullion, né? É sério que o Wolf Bullion chama isso? Vamos olhar ele. Vamos olhar o Wolf Bullion, exatamente. Então agora, galera, eu vou olhar a descrição do Wolf Bullion pra vocês verem como que o jogo vai se tornando complexo. Eu apertei V, tá? Primeira coisa que eu vou olhar é os pensamentos dele. Então eu vou apertar Enter aqui nessa tela. Então tem vários pensamentos ali, né? Ele se sentiu eufórico durante a sua inebriation, né? Na última temporada, ele se sentiu satisfeito ao trabalho. Ele se sentiu meio tonto ali depois de não conseguir orar para o seu deus, né? É Kassblock, que é o deus da justiça, que aparentemente um monte de anão gosta desse deus aqui. Eu tava dando uma olhada. E olha que legal, galera. Ele se sentiu meio tonto, meio sem jeito, meio sem lugar. Então a galera tá começando a reclamar de não ter um templo para esse deus, para eles conseguirem orar para esse deus, tá? Então as coisas começam a acontecer dessa forma, tá, galera? Ele, enfim, né? Ele tá bem feliz por ter jantado num dining room legendário. Isso aqui é maravilhoso. Nosso dining room, o lugar que a galera ali tá jantando já, que a gente transformou em dining room, já é considerado legendário, tá? Isso é muito bom. Isso adicionou muito valor aqui para o nosso forte. Groot, eu confesso que eu não sei o que é. Confesso que eu não sei o que é. Ele se sentiu satisfeito no trabalho. Ele se sentiu blissful, né? Maravilhado. Lembrando aqui da janta que ele teve no dining room. Aparentemente ele adora o dining room mesmo, né? Ele se sentiu satisfeito ao trabalho. Enfim, aí vai mostrando todas as ações dele e como que ele se sentiu em relação a isso. Só que aqui, galera, aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês, ó. Ele tem 24 anos de idade. Ele nasceu em 4 de Moonstone do ano de 226. A gente tá no ano de 250, então 24 anos de idade ainda. Aqui tem uma descrição física dele, tá bom? E eu quero mostrar isso aqui para vocês, ó. Ele raramente fica doente, né? Ou seja, ele é resistente à doença. Isso é bacana para um anão. Ele gosta de talcs. Eu não sei o que é exatamente isso. Bismuth, que é um tipo de pedra, né? Crisal Burial. Eu não sei o que é. Ele gosta de moedas. Interessante. A gente pode ter moedas aqui dentro do Forge, tranquilo. Das palavras de verdadeira gentileza, né? The Truthful Kindness. O som da Charity, galera, é um que ele coloca aqui. Não é caridade, mas eu acho que é um instrumento, tá? Enfim, e quando possível, ele prefere consumir Clownfish, né? Um tipo de peixe aqui, peixe palhaço. Um tipo de maçã ali. Cidra de um tipo de maçã ali. E semente de tomate. Cara, você não vai consumir semente de tomate, sorry. E ele absolutamente detesta... Aranhas que pulam, tá, galera? Perdão. Aconteceu um barulho aqui. Eu perdi o foco. Enfim, galera, aqui tem toda uma descrição. Isso aqui é bem legal também, ó. Ele gosta... Ele tem um sentido, ele tem um sentimento ali pra música e boa criatividade. Mas ele é muito ruim em habilidades analíticas. E ele tem um foco ruim, né? E aqui, galera, mais embaixo, vai mostrando mais ou menos como ele tá se sentindo em relação ao Forge. O que ele tá gostando, o que ele não tá, tá? Ó, por exemplo, ele se sentiu distraído. Ficando... Não sendo hábil a orar, né? Pro Deus dele. Ele se sentiu bem depois de estar ocupado. Ele se sentiu bem depois de ter feito alguma coisa criativa. Enfim, né? Dá pra você ir lendo aqui e vendo o que que tá incomodando ele e o que que não tá. Era isso que eu queria mostrar pra vocês principalmente. Mas aqui tem toda uma história. Vou apertar S agora, galera. Vou apertar R pra gente ver as relações dele. Aqui começa a ficar legal, olha só. Ele é casado, tá? Com a Rickles Lima. É a mulher dele. Legal. Isso aqui é o filho mais velho, né? Essa aqui é a filha mais velha. Isso aqui é a filha mais nova. Isso aqui é o filho mais novo, tá? Isso aqui é a mãe e o pai, tá? A gente poderia ver. Poderia ver. Esses caras, se eles estivessem vivos ou coisas desse tipo. É possível, né? No caso aqui, não tá sendo possível. Porque eles não estão aqui. Então a gente não conhece a história deles. Mas, enfim. Tem toda a história dele aqui, tá vendo? Toda a galera que fez parte, em algum momento, da vida dele ou que faz parte da árvore dele. Eu queria chegar aqui exatamente, ó. Dating. Tá vendo? Dating. Ele, aparentemente, ele gosta desse deus. E a gente pode ver a história do deus. E aqui começa a ficar legal. Vou apertar V aqui pra gente ver a história do deus. Então aqui tem toda a história do deus da justiça. Lá, quando ele foi criado, é o deus dos espirofonhos, né? Que é o nosso povo. E o Ekaas, geralmente, ele toma a forma de um anão homem. De um anão macho, perdão. Perdão. Melhor dizendo. E é associado com a justiça, né? Então lá em 21, tá? Em 21. Later, o Inter of 21. Lá nos primórdios da criação dos tempos e tudo mais. A tripulação e a estricação foi autorizada pelo elfo Ozim, Heart Music, aqui. Neste lugar aqui, tá? Isso que é um lugar, Flex and Tress, em ordem de glorificar esse deus, tá? Então ele autorizou isso aqui, né? O recrutamento e a estricação. Eu não sei o que é extrication, pra ser muito sincero, galera. Pra glorificar o Ekaas. Então aqui vem tudo, ó. A galera vai autorizando, glorificar mais e mais. O deus vai ficando mais poderoso. Em 22, esse cara também autorizou. Eu quero mostrar aqui se tem alguma coisa um pouquinho diferente. Porque os deuses, eles podem abençoar pessoas, abençoar pessoas. Olha só, vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Autorizado, autorizado. Autorized, autorized. Opa! Em 28, ataque e uma sedução foi autor... Não, é a mesma coisa. Autorized, autorized. Autorized, autorized. Isso aqui é como se fosse autorizando cruzadas, né, galera? Interessante, interessante. Não tô vendo aqui exatamente. Ah, aqui, ó. Legal. Aqui em 52, algumas criaturas, né? O... Não, mesma coisa. É, aqui, eu acho que ele não... Acho que ele nunca abençoou ou amaldiçoou alguém, não. Pelo menos eu não estou vendo, tá, galera? Se vocês estiverem vendo, ok. Tem mais histórias, só pra gente ver? Tem, muito mais histórias, né? Que a gente tá no início dos tempos. É um deus bem antigo, né? E bem falado. Vamos ver as últimas ações dele aqui, né, galera? Vamos ver as últimas ações aqui. Vamos ver se a gente acha as últimas ações. Eu ainda não vi. Com certeza ele deve estar amaldiçoando alguém aí. Ele deve ter glor... Ele deve ter abençoado alguém. É que eu realmente não estou conseguindo ver aqui. Isso aqui não é a melhor tela pra se ver isso também, galera. Geralmente você pode ver isso pelo Death Hack também, tá? Death Hack é bem interessante se ver isso. Deixa eu ver se eu acho alguma outra coisa aqui, galera. Um segundo. Galera, tem muita, muita, muita coisa desse deus. Mas eu não achei, assim, tão facilmente alguma benção, alguma coisa que ele fez, tá? E só corrigindo alguma coisa aqui, aqui tá falando alguma coisa, was authored by Tieska, por exemplo. Na verdade, a Tieska, ela fez isso aqui, Only the Sand Sweep. Eu não sei exatamente o que é, se é uma mesa, se é um livro, se é um ritual, se é uma prece, alguma coisa assim. Mas o fato é que ela fez isso aqui justamente pra glorificar esse deus, tá? Vamos lá. Eu quero... Eu vou passar pra próxima coisa aqui, rapidinho, né? A gente tava olhando exatamente as... As... As estátuas aqui, né? Então tem a estátua da Forgotten Beast, tem algumas outras estátuas. E daí nós passamos aqui pra essas pessoas, né? Eu quero dar uma olhada agora, só pra vocês entenderem, né? Como que o negócio vai indo no nosso Expedition Leader, o Felipe, tá bom? Então vamos dar uma olhada nele. Eu vou apertar V aqui pra gente ver ele. Vou apertar Enter pra ver os pensamentos dele, né? Só pra ver o que que ele... As principais coisas aqui. E eu achei bem legal que, olha só, ele tem muita paciência e muita força de vontade. Contudo, ele também não é bom em focar nas coisas. Tem uma habilidade fraca, analítica, né? E um senso kinestético muito... O que? Um senso kinestético ruim. Eu não sei exatamente o que é kinestético, pra ser sincero também. E ele também tem uma habilidade linguística baixa, né? Ela é muito bom com as palavras. Mas o fato é, galera, esse cara aqui, ele já tem 70 anos de idade, tá vendo? E ele nasceu em 25 de Moonstone, de 180, perdão. A gente tá em 250 só pra garantir de novo. E uma coisa que me chamou também a atenção aqui, que ele gosta de mármore, alumínio, né? Opal, da cor safron, de cabochons, tá? Que é um item aqui que você faz dentro do jogo. De leather armor, certo? Então, dá pra ver muita coisa aqui que ele gosta de fazer e que ele não gosta. Achei isso aqui bem interessante. Só que ele, galera, quando eu fui dar uma olhada aqui nas relações dele, olha só. Ele tem uma pessoa que ele ama, só que ele não considera fazer família, né? Constituir família é uma coisa importante. Então, por isso que ele não se casou, imagino eu. Eu tava dando uma olhada aqui. O deus dele, né? O deus que ele adora é outro. E eu achei isso muito legal, muito interessante. E ele não tem pessoas, né? Da família, tantas pessoas assim da família vivas, tá vendo? Ele só tem essas aqui, basicamente. Ele não tem primos, não tem tios, não tem nada. Então, vamos dar uma olhada nesse deus aqui? Só pra gente olhar rapidinho. Vamos apertar V aqui. E aqui, galera, aqui é legal, ó. Aqui é legal. Porque aqui de cara, aparentemente esse é um deus mais novo, certo? É um deus bem mais novo. Ele é o deus dos Espíritos Afúrins. Ele frequentemente toma forma também de um anão homem, né? De um anão macho. Anão homem não faz sentido. E ele é associado com o sol, com o fogo e com o metal, certo? A primeira coisa que esse deus fez foi o seguinte. Ele amaldiçoou um goblin a se tornar vampiro, né? Pra procurar, pra sair na noite, né? Procurando por sangue nesse lugar aqui. É o Twinklerdrock, né? Que é esse lugar aqui. Ele também amaldiçoou outro goblin, tá vendo? Então, existem alguns vampiros aí no mundo. A gente já sabe disso, né? Eu poderia até dar uma olhada aqui depois pra ver se esses caras ainda estão nativos. Vampiros geralmente não morrem de velhice, tá? Então, assim, pode ser que eles estejam nativos ainda. A não ser que alguém tenha matado ele mesmo. Ele amaldiçoou esse cara aqui também. Pra assumir a forma de uma tapir-like, né? Um monstro em toda lua cheia. Então, ele também fez uma UERI criatura aqui, tá vendo? Ele amaldiçoou muita gente, tá? Vamos ver aqui. Daí a galera começou a adorar ele. Beleza. Ó, amaldiçoou mais um goblin, tá? Mais um goblin aqui e tornou ele um vampiro. Amaldiçoou um anão, tá? Mais um anão que se tornou vampiro. Ou seja, né? É um deus. E ele tá amaldiçoando por poucas coisas aqui, tá? Vamos ver as últimas coisas aqui que ele fez. Se tem alguma... Qual foi a última maldição que ele fez? Acho que foi exatamente essa aqui do anão... Do goblin mesmo, 224, tá vendo? Goblin, vampiro, Zolak, Skull, 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 The Torment. E agora esse cara aqui também é vampiro. Então, galera. Aquilo que eu tava contando lá no início. É assim que os vampiros e UERI criaturas e coisas assim são criadas, né? Os deuses, eles nascem. Eles são criados em algum momento. Em algum momento eles surgem. As Forgotten Beasts, elas são criadas também lá no início do mundo, assim. Certo? Então, quando vai gerar o mundo, as Forgotten Beasts são criadas. E elas ficam lá. Certo? Aí pode ser que essas Forgotten Beasts sejam spawnadas, saiam no mundo e sejam destruídas e tudo mais. Mas, geralmente, elas ficam assim. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui agora, galera. Eu vou fazer um pequeno corte no vídeo aqui. Eu vou tentar exportar esse save no Legends Mode pra gente explorar um pouquinho as Forgotten Beasts, os reinos que surgiram e tudo mais. Porque essa parte da história, da geração da história do jogo, que é sensacional. O mundo é esse que nós temos agora. Isso aqui é uma foto do mundo agora. Só que pra ele chegar aqui onde ele está, né? Agora, nesse momento. Muita coisa aconteceu. E é essa a sensação que eu quero passar pra vocês. Um segundinho. Ok, galera. Então, como eu entrei no modo lenda aqui, tá? E eu exportei alguns arquivos e tudo mais. Eu vou usar uma janela aqui que fica mais fácil da gente entender a história, tá bom? Deixa eu trazer aqui pra vocês. Olha só. Então, esse aqui é o nosso mundo, né? The Meat Cow Universe. E, neste momento, olha que bizarro, né? A gente tem muito mais Goblins do que qualquer outras raças, né? Bizarro, né? Então, Kobolds, praticamente, não tem. Muito poucos Kobolds. Mas tem alguns anões, né? Tem alguns elfos. Tem alguns humanos, né? Mas, se você reparar aí, a quantidade de Goblins que tem é bem maior, né, galera? Tem dois Forces que eu ativei aqui. De fato, são dois Forces. Lembra que a gente começou um no Twitch e tudo mais. Então, as eras. Foi o Age of Meat, né? A era do mito aqui. E agora, nós passamos a era das lendas também, que foi de 25 a 249, certo? Neste momento, a gente tem 15 civilizações. São duas civilizações grandes de anões, né? The Glaze of Sacrifice e The Spirit of Furns, que somos nós, né? Aqui somos nós. O Glaze of Sacrifice tem 36 lugares, 36 Forces. Nós temos 42 Forces, tá? Daí tem os elfos, os anões, os humanos, etc. Enfim, dá pra ver um monte de coisa aqui, né? E as guerras lutadas por raça, por exemplo. Os anões, eles lutaram várias guerras aqui, né? 19 como defensor e uma como atacante, né? Os elfos, eles atacaram bem mais, ó. São bem mais agressivos. Os Goblins também, né? E os humanos também se defenderam mais do que atacaram. E agora, por civilização, se a gente olhar aqui os Spears of Urns, né? Urns, que somos nós. Nós nos defendemos por 11 vezes, né? Interessante isso. Olha esses elfos aqui, galera. 54 ataques. Esses elfos aqui, ó. The Panther of Wains, né? Tem que ver o que aconteceu lá com eles pra gente entender o que que rolou, né? Figuras históricas. Nós tivemos isso aqui tudo sendo 8.800 anões, tá vendo? Dá pra gente entrar nessas figuras históricas? Cara, dá. Dá pra gente ver isso. É bem legal, né? Lugares disponíveis, assim, né? Pra se viver, pra se fazer alguma coisa. Tá tudo aí, né? Separado por tipo de lugar, né? É um lair, é um rio, é uma floresta. Enfim, né? Tá tudo separado aí. Towers. Tem duas towers. Towers costumam ser necromânticas, tá, galera? Só pra deixar claro. Por isso que eu tô falando... Beleza. Tem muito mais coisa aqui pra baixo, tá? Muito mais coisa. Deixa eu achar uma coisa aqui interessante pra vocês. Olha só. Art e Craft. Eu queria... Deixa eu ver se eu acho aqui as coisas que são... Que são feita... Os nossos artefatos. Um segundo. Pronto. Achei o filtro aqui, galera. Vou filtrar como armas, tá? Então, isso aqui são todos os artefatos já criados no mundo, tá? Que são armas. Então, The Stoked Groove aqui, por exemplo. Isso aqui é quando ela aconteceu. Ela aconteceu agora. Em 249 foi criada essa arma, né? Foi criada lá em Lassel Touched por um anão Bim, etc, né? E beleza. Tá aí. Deixa eu achar alguma figura aqui agora. Das que nós conhecemos, viu? Eu li uma história um pouquinho mais do Felipe, por exemplo. Deixa eu ver se eu acho aqui, galera. Um segundo. Galera. Olha aqui que legal, ó. Achei o nosso forte aqui, tá? E aqui tá... Eu dei load de novo porque sim, né? E aqui tá a história do nosso forte, né? Por enquanto tem 13... Bom, isso aqui é um save antigo, eu acho. Acho que eu acabei pegando um save errado. Mas, enfim. 22 anões, 13 chickens, cats, etc, etc. A região, né? Que é exatamente a região que nós colocamos ali. As coisas que aconteceram já dentro desse forte aqui, tá vendo? E desde 9250, que um item masterpiece foi criado, até que... Na verdade, aqui. Isso aqui é o início de tudo, né? Foi fundado em Poldered Keys, tá vendo? The ice page do Spears of Urns foi fundada como Poldered Keys, né? Então, aqui foi a criação do lugar. E daí, vem tudo que veio acontecendo, tá vendo? O Felipe, ele... Ele fez Settlet lá. Enfim, né? Toda a história aqui do nosso forte tá aqui. Deixa eu achar algum evento legal aqui, galera. Um segundo. Na verdade, galera, dá pra fazer melhor. Vamos clicar aqui no Felipe, ó. Pum. Vamos ver a história, um pouquinho dele, né? Então, o Felipe tá aqui. Aqui estão os anões que ele tem algum tipo de relação, os deuses e tudo mais, né? As entidades que são relacionadas a ele. Então, o Spears of Urns, ele é membro disso. Ele é membro dessa comunidade. Ele é membro de Spears of Urns, de Ice Space. Enfim, né? De fato, é. Enfim, né? Tá tudo aí. As habilidades que ele tem. Os eventos que aconteceram na vida dele. Por enquanto, nenhum. Eu acabei pegando um save antigo aqui. Você tem que abandonar o forte. Tem que fazer algumas coisas pra isso aqui funcionar, tá, galera? Ah, e aqui toda a história que ele tem, tá vendo? Então, lá no dia 15 do 1 de 250, ele se tornou membro do Ice Space, né? Eu confesso que eu deveria ter prestado um pouquinho mais de atenção nos nomes que estavam dando aqui pras nossas... Pras nossas... Pra nossa civilização, pro nosso forte e tudo mais, né? Então, o objetivo dele, ó. Fazer o craft de um Masterwork, tá vendo? O que ele faz? Geralmente, ele planta alguma coisa. E é isso, né? Vamos ver algum deus dele aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar os deuses dele. Aqui. O Worship, que é esse deus aqui, né? Que é um deus que, enfim... Zilhões de pessoas aí, meio que adoram esse deus. 73%, né? De divindade desse deus. Então, tem alguns eventos aqui, tá vendo? Tem alguns eventos que aconteceram dos anos dos anos aqui. Vamos ver se a gente acha de uma maneira um pouco mais simples. Se ele criou um Aware Criatura. Vou escrever aqui Moon. Ó, ele criou. Ele criou, tá? Ele criou. Ó lá, ó. Assumiu a forma do Tapir-like, né? Ah, não. Esse é o cara que... Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom. Esse é o cara que fez alguns vampiros e tudo mais, né? Só que tinha um outro aqui também, ó. Em 221, né? Não, isso aqui foi simplesmente uma adoração. Vamos ver. Vampiro... É, ele não fez nenhum vampiro, mas criatura, né? Criatura. Ele teve uma criatura aqui que ele transformou lá em... 168. Ele transformou a criatura em... em Aware Criatura. Galera, e outra coisa que dá pra olhar aqui são as guerras que aconteceram, tá vendo? Isso aqui são todas as guerras, grandes guerras que aconteceram. Você pode clicar nelas aqui e ter algumas informações. Vamos ver essa The War of Honslaugos aqui, que muita gente morreu, né? Tiveram 3.759 mortes. Muita morte. Mais uma guerra que aconteceu lá em... 103, foi isso? Não, em 104. Começou em 104, né? Ah... E ela ainda tá acontecendo. Uau! É uma guerra que ainda tá rolando, galera. Começou em 104 e ainda tá rolando, tá? Ah, por esse império aqui. É o shooting versus esse império aqui. Tá vendo? Tá vendo? Ah... Então... Os defensores, eles já mataram 2.154. Eles venceram 566 batalhas. Os atacantes, eles mataram bem menos. Uau! Por que eles continuam atacando? Não faz nem sentido, né? Sei lá. Fizeram pillage de vários lugares, mas ainda não destruíram nem conquistaram nada. Então, realmente, é uma guerra aqui que ainda tá rolando, né? Foram 710 batalhas e 686 pillages, né, galera? Ah... Eu queria só entender... Parece que é humanos e anões. Guerra entre humanos e anões e goblins, é isso? Acho que é exatamente isso. Vamos ver aqui. Ah... Esse império of shooting, que é o quem tá atacando. Vamos ver se ele é um império de goblins ou coisas desse tipo. Vamos clicar nele aqui. Então, na verdade, humanos, anões e alguns... Ah... Humanos, goblins e alguns anões. Talvez escravos, tá, galera? Talvez isso aqui sejam escravos, pra ser muito sincero, tá? Então, algumas entidades aqui relacionadas, os deuses que estão relacionados aqui. Todos os deuses humanos, tá vendo? Aparentemente, os humanos são os malvados aqui da situação. Ah, na verdade, esses anões aqui realmente participam da população. Os prisioneiros aqui são... Tem alguns anões, alguns humanos, elfos, etc. Aqui não mostrava escravos? Enfim, né? Porque eles podem mandar escravos atacarem e tudo mais. Tem algumas coisas assim. E povo animal também. Eu tenho omen e cave fishmen. Interessante. Vamos voltar aqui pra olhar a outra... The world scorpions aqui. Vamos ver. Ah... Popula... What? Isso aqui tá correto. Porque é de goblins. Só que tem sete goblins e onze humanos. Isso aqui tá correto. Um lugar criado... Não, eu cliquei errado, né? Pior que não. Ah, não. Isso aqui tá acontecendo aqui. Tá bom. Ok. Empires of Shooting. Tá. Então esses impérios aqui, eles estão nesse lugar fazendo essa guerra. Tá bom. Eu tinha entendido errado, galera. E os defensores são esses. The world... Não, tá correto. Na real, tá bem correto. Os defensores são exatamente esses. Aqui tem pouca gente mesmo agora desse lado. Uau. Uau. Olha só. E aqui tá toda... As batalhas e as coisas que aconteceram. Tá vendo? Então os elfos... The world scorpion. O governo aqui dos goblins. Então a galera tá atacando os goblins. Ah... Agora eu entendi. Agora eu entendi. Então a galera tá tentando eliminar os goblins dessa região. Legal. Galera, é isso, tá? Tem assim... Tem muita... Muita... Muita coisa, né? Pra se olhar, pra entender aqui dentro do jogo e tudo mais, né? Poderia ter um modzinho onde você clica aqui e dá pra ver o que que tá rolando, né? Seria legal isso. Aqui tem alguns gráficos que você pode ver também. Linha do tempo, coisas desse tipo, né? Enfim. Tem muita, muita, muita coisa que dá pra você tirar. Muita informação, muita história. E tudo isso influencia no jogo. E é isso aqui que eu falo que é o maravilhoso do Warfork. Olha a quantidade de coisa que aconteceu. Os deuses fazendo coisas e tudo mais, né? O... Só pra vocês terem ideia, né? Se a gente procurasse algum daqueles vampiros que os deuses ali criaram, provavelmente a gente ia achar. Ia saber onde ele tá. Coisas desse tipo. Tudo aqui nesse modo lenda. E é por isso que é maravilhoso. E quando você tá jogando, as coisas vão acontecendo. De repente, aquele vampiro que você olhou aqui no modo lenda, ele acaba invadindo o seu lugar. Ou, enfim, indo fazer... Tentar fazer parte do seu forte. Coisas desse tipo. É muito legal, galera. Vou encerrar esse episódio por aqui. Um episódio muito mais overview do Warforks, né? Não foi gameplay, mas é uma parte muito interessante. Uma parte que eu adoro do Warforks. E é isso. Espero que tenham gostado. Mais um prazer pra vocês comigo. Aquele abraço do Warforks. Até mais. Tchau, tchau.